Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu vou sair, mas vocês podem ficar frios e relaxar Abre essa porta pra eu poder apagar suas luzes, pica-pau Tenta isso Obrigado Por essa eu não esperava, ou esperava Eu não disse que o Brasil era ótimo, Winnie E só nós dois aqui E sua mãe diz que eu não sou romântico Ah, que lugar lindo Vem, vamos tirar uma foto juntos Estica o braço Mais, não bloqueie a montanha, um pouco mais Mais, um pouco pra esquerda Mais alto Perfeito Ai, é tão bom ter um tempo nosso Só eu, você e a romântica cidade do Rio de Janeiro Olá, pica-pau Oi! Winnie, conheça meu mais novo amigo, Luiz O melhor criaturístico de toda a América do Sul Eu convidei ele pra vir com a gente nesse fim de semana Não é ótimo? Defina ótimo Sabe o que dizem, amor? Um é pouco, dois é bom E três é uma festa! Ah, é! É um grande prazer conhecer a senhorita O quê? Relaxa, o Luiz só tá sendo educado Me permite mostrar a minha bela cidade? Oh, claro Ah, esquece a comida Vamos lá! Vamos dançar, querida! Ah, é um grande prazer Ah, picolino, você é tão levinho Com licença Mas é claro Posso dançar? Ah, é um grande prazer É, perdão Minha vez Depois de você Com licença Sou ele Ah Bem melhor Você O que acha da gente relaxar perto da lareira? Ah Ah, já chega! Eu vou, é Preparar um banho Pinguins gostam de água, né? Só tô tentando ser um bom anfitrião Ah, é Ah Ah Ei Ah 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 Ei, devolta Solta, isso é meu Não, é meu Não, é meu Solta, solta Ah 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 Olha o que você fez Eu? Isso é culpa sua, estrelinha Como é que eles vão animar o próximo episódio? Quem liga? Nunca mais vou trabalhar com você Pois eu digo o mesmo, colega Ei, que que é? Ah 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 Peraí um segundo Obrigada Não tema, senhorita Luiz vai comprar uma bebida de coco bem refrescante Ah Pro inferno com isso Eu vou cortar o atravessador Ah 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 Brasileira Ho, ho, ho! Papai Noel, esse Natal eu quero um pônei e uma bicicleta e um skate e um capacete espacial, mas eu fico feliz com uma grande pilha de dinheiro. Tá bom. Quer levar a sério, passarinho? Vamos levar a sério! Acredite no que eu vou dizer. Você não conheceu o Brasil de verdade até que tenha assistido a um jogo de futebol. Ai, Luiz, eu gosto tanto de futebol. Então eu vou comprar os melhores assentos para nós, senhorita. Ei, desde quando você começou a se importar com o futebol? Desde que o Luiz fez parecer tão... encantador. Ai, me desculpe, mas acabaram os ingressos. É um jogo internacional entre Brasil e Suécia. Tudo bem, Luiz. Eu tenho certeza de que você vai achar outra coisa bem legal para a gente fazer. Ah, não. Se é futebol que a senhorita quer, então é futebol que ela vai ganhar. É a vez do Pica-Pau ser maravilhoso. Pica-Pau, o que você está fazendo? Damas primeiro. Com licença. Não! Isso vai ser divertido. Tô bem aqui, homem de lata. Olha o que você fez. Quebramos a quarta parede. Foi um acidente. Deu um seguro. Eu espero mesmo. Foi mal aí, pessoal. Onde é que a gente estava? Ah, é. Vai lá, seu balde de ferrugem. Me mostra o que você tem. Mostre o que você tem. Por aqui, seu troco de parafusos. Ah, não. Chega de ali, bonzinho. Peguei ele. É o melhor que podem fazer. Se quiserem, eu posso pintar um ovo em mim. Privacidade, por favor. Ah, desculpa. Desculpe, por favor. Ai, espera aí um minuto. Hã? Cadê ele? E aí, parceiro? Aqui! Olha pra cima! É sério? É o melhor que ele pode fazer. Droga, droga, droga! Espero que tenham guardado a nota nesse treco. Nós nos rendemos. Isso vai deixar as coisas interessantes pra aquele cabeça de fósforo animado. Todos pensam que sou louco. Sim, senhor, sou eu, pois não. Muito bem, pica-pau. Prepare-se para estrelar o meu novo cartão. Zicado pelo Zeca. Eu mesmo inventei o título. Se eu sou louco, o que é que eu posso fazer? Mas e você? Hum, ei, pra onde foram nossas coisas? Qual é o lance? Oh, será que esse é um episódio de circo? Uh, sabe? Talvez isso seja só... Um sonho esquisito. E vai ficar mais esquisito. Eu devia ter trazido meus pés de pato. Eita! Você não quer me comer, senhor tubarão? Pica-pau não tem gosto bom. É o que dizem. Tenta correr disso. Só tenho como ir pra cima. Melhor esperar passar. Aperte o cinto, herói. Vai ficar bem turbulento. O que foi agora? É sério isso? Onde é? Ufa! Uma sobra! Tinha que ser uma sobra! Mas o que é que... Onde é que eu tô? Socorro! Zeca! É hora de virar o jogo. Achei um... Jogo! Achei um! Achei outro! Achei outro! Achei outro! Achei! Achei! Atenção, caçadores de ovos Faltam 15 minutos Tenho que achar aquele ovo enorme Uh! Uhul! Zeca! Atenção! Só faltam 10 minutos A gente já ganhou essa Olha só todos esses ovos, querida O ovo pôs, princesa O jogo tá ganho O que tá acontecendo? Zeca, o que está me ouvindo? Olha, Verônica, nós ganhamos Vou lá! A Winnie vai adorar! Opa! O amorzinho! Olha, eu fiz o seu preferido Winnie, você é tudo de bom! Peca-pau, eu andei pensando Você não acha que está na hora do nosso namoro virar compromisso? Compromisso? Eu acerto Acabei de me lembrar Me esqueci de pagar os impostos Mas desenho animado não paga imposto Já sabe o que fazer Vai ser mole Compromisso Eu não quero saber nada de compromisso Sou um agente independente Um solteirão Eu sou livre Livre como um passarinho Epa! Que ideia boba é essa? Fica quietinho aí, rapaz Só vai levar um segundo Eu, hein? Por que você está fugindo do amor? Eu sou alérgico a isso! Sejam muito bem-vindos Já está quase na hora da caça aos ovos de Páscoa anual Encontrem quantos ovos caleidoscópios conseguirem E quem juntar mais ganha esse Coelho de chocolate gigante Chocolate Não seria legal se a gente ganhasse, Picacau? A gente podia dividir o coelho com os gêmeos Dividir? Ah, não! Eu treinei por meses! Eu vou voar solo nesta missão! Tá bom, então pode levar sua amiga coelha gorda Para o cinema no fim de semana Vocês têm 30 minutos Mais uma coisinha Se vocês acharem o ovo gigante que eu escondi Ele conta como 25 dos normais Que os jogos comecem! Ah, não! Não consigo assistir essa Não se preocupa Eu vou subir o vídeo para o YouTube E você pode ver depois Tchauzinho, inverno! Olá, Rio! O que você está fazendo aqui? Eu estou de férias Eu também Zeca, o Brasil é grande o bastante para nós dois Então eu te ignoro E você me ignora Eu já estou te ignorando, chapa Vai um foguinho? Ufa! O Leôncio, vamos conversar Tarde demais para conversar, Pica-Pau Eu já perdi a minha paciência Eu desejo um Feliz Natal Eu desejo um Feliz Natal Eu desejo um Feliz Natal E um bom ano novo também Nenhum peixinho é páreo Pra vara automática ultra pro Oh, peixe! Você vai chamar a ambulância? Não, eu estou filmando Não se preocupe Às vezes essas cavernas Tem bichinhos vivendo nelas E às vezes tem bichões também Eu vou tentar lembrar disso na próxima vez Pra nunca mais entrar numa caverna escura Foi um prazer conhecer você, amigo Nós vamos sair daqui inteiros, Luiz É só fazer o que eu faço Eu tenho que admitir Foi bem divertido Exceto pela parte do aracnídeo Carnívoro gigante E eu fiz xixi nas calças Que cheiro é esse? Pica-Pau Tem certeza de que essa drenagem de chuva Leva ao estádio? Na verdade, senhorita Isso tá mais pra um... Como vou dizer? Esgoto Ei, olha Luz do dia Viu? Eu falei que podia colocar a gente no estádio Estamos a que distância do campo? É... Os melhores assentos da casa E com o placar empatado E só mais dois segundos no relógio Reinaldinho com a bola Ele mantém o controle Chuta! Chegou! O Brasil vence! Aitê! Uhul! O quê? Isso foi claramente interferência de um torcedor Como pode ser interferência de um torcedor? Eu nem torci Tá legal, tá legal Tá aqui, ó Não tem nada no livro de regras sobre um pica-pau interferir Sendo assim, o Brasil venceu! Eu retiro o que disse Eu sou um torcedor Eu amo esse jogo E eu te amo, pica-pau E eu amo você Eu espero que nos levem para o banho, amigos Vocês dois estão fedorentos Uhul! Meu amigo, deixa isso com um especialista Se eu fosse um console mega-station Onde eu me esconderia? Ah, não O último Ei, solta o presente dos gêmeos Este presente de aniversário é para os meus sobrinhos Dentita e Bigodinho Volta aqui com o meu presente Quem quer a amostra de queijo grátis? Seu cuco maluco de cabeça vermelha Então, você quer brincar com comida, não é? Amostra de queijo Ah, oi, Winnie! Pica-pau, cadê você? A gente já vai cantar parabéns Ah, eu tô no meio do trânsito Quando eu colocar a mão nisso aí Olá, bela bailarina Você, pro acaso, viu um... Meg Station Passarinho, você não vai fugir de mim agora Amostra de queijo Ah Agora você me deixou muito nervoso Agora eu sou um recombinante Mundo, pica-pau Não acredito que eu perdi Pra uma morsa O Meg Station, por favor Vai ser dinheiro ou cartão? Eu levo isso, obrigado Atenção, clientes O estabelecimento está fechado Nós reabriremos amanhã às dez da manhã Ah, peraí, por favor Não, não, a gente tá mesmo aqui Ah, o que a gente vai fazer a noite toda? Ah, você é bom Você que é De nada, você que é ótimo Peraí Ah, tem alguém Ah, uma putra está sempre preparada Ah, um, 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 um Ah, um, um Ah, um, um Ah, um, um Ah, um, um Não liguem pra mim Eu só tô limpando Não! 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 Epa! Ah! Ela vai explodir! Ah! Pica pau! Bom, não dá pra fazer omelete sem quebrar alguns ovos. Agora ninguém vai ganhar o chocolate. O que aconteceu? Pergunta ao pica pau. Vocês são uma piada mesmo. Olha o que eu acabei de achar. Eu ganhei! Me desculpa pica pau, mas esse não é o ovo que eu escondi. Do que você tá falando? Uh... 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 Mamãe... Uh... Uh... Socorro! Você queria o coelho todo pra você, não lembra? Uh... 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 Bom, Feliz Páscoa, pessoal! Socorro! Ei! Aí, Leôncio, o que você está fazendo? Esse ano eu vou ter a maior árvore de Natal da vizinhança! Bom, isso não é uma árvore de Natal! É a minha casa! Então sua casa vai passar o Natal no quintal da minha casa! Coberta de belas decorações! Nada de Natal como um boneco de neve! Mudança de plano! Zeca! Eu faço questão de mandar notícias suas para a ursa de Jade! Devolve isso! Não se preocupe, Pica-Pau! Eu lembro o caminho! Um macaco nunca esquece! Eu achei que o elefante que nunca esquecia! Elefantes esqueceram que aprenderam a se lembrar com os macacos! Oh! 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 O chão tá rico! Ei, peraí! Não, não vai, não! O tesouro é meu! Isso é meu! Peraí! A onça de chate é... Um restaurante? Quer dizer que a mensagem da garrafa era... Propaganda! Bem esperto, hein? Não? Não tem tesouro? Não há maior tesouro do que compartilhar uma boa comida com um novo amigo! Falou bonito, pica-pau! Não, de novo, não! Não! E é bem mais firme do que aquela sua barraca! Como você sabe se é seguro? É muito seguro! Mas o livro guia de... Para verificar sinais de ocupação O que foi? Se eu não filmar, como vai se tornar viral? Só um instantinho... Só um instantinho... Relaxa! Esse gelo é bem duro! Viu? Bom, eu me enganei! Ufa! Você devia se agasalhar mais! Tá resfriado! Tchau! Obrigado.